Pessoal, chamei o Paulo aqui de maneira relâmpago, assim como o Putin fez nessa madrugada de invadir a Ucrânia, inclusive uma tática feita pela Segunda Guerra Mundial pelos alemães, que é invadir o famoso do nada, e começar um ponto, e começar a atacar de forma brusca e agressiva, e tirar aqui algumas dúvidas. Então vai ser mais de o Paulo mesmo falando, vou fazer algumas perguntas em âmbito geral, para ele tirar algumas dúvidas para a gente. Primeiro, Paulo, o que aconteceu nessa madrugada e qual é o reflexo disso para o mundo todo? Bom, Nicolás, na verdade o que está acontecendo é o seguinte, essa invasão foi muito menos súbita do que parece, assim como a invasão alemã na Segunda Guerra Mundial, que eu estava citando, que eu estava falando da Blitzkrieg alemã, essa invasão foi muito menos súbita do que se imaginava. Desde novembro do ano passado, as autoridades de inteligência da Ucrânia já avisaram, e teve um artigo publicado no The Military Times, que é um jornal específico de notícias militares, falando que desde o ano passado, os ucranianos estavam avisando ao Ocidente que existia uma invasão russa programada, na época se dizia para o fim de janeiro, desde novembro. Desde dezembro, os russos vêm paulatinamente cercando toda a Ucrânia para programar uma invasão. Na verdade, essa invasão começou em 2014, quando eu não sei se você lembra, mas em 2014 os russos invadiram a Ucrânia, invadiram utilizando técnicas de guerra não convencionais, o que se chama de guerra irregular. Então, essa guerra irregular é uma nova forma de guerra, é a nova forma como a guerra é feita. Ela é feita de várias formas. Ela é feita de infiltração de agentes nos jornais do país, ela é feita com infiltração de forças especiais, criando agitação popular, ela é feita através de, acredite se quiser, instrumentos jurídicos, precedentes jurídicos, infiltração nas cortes do país, até que se fez um plebiscito, que ninguém sabe se foi também manipulado ou não, porque os russos têm muita capacidade de manipulação eleitoral, como todo mundo sabe no mundo, e até tem ministro de TSE dizendo isso, fizeram um plebiscito para a suposta separação da Crimeia. E aí a Crimeia disse que queria, supostamente disse que queria ficar independente, queria se separar da Ucrânia. Crimeia, para quem não sabe, pessoal, é uma regiãozinha, é quase que uma ilhazinha, assim, mas é uma região bem no sul da Ucrânia. E aí os russos disseram, bom, então agora essa é uma área independente. E quando fizeram isso, começaram a mandar o que se chama de Little Green Man. Little Green Man é um homenzinho verde, aqueles soldadinhos do Toy Story, sabe, que eles não têm uniforme de nenhum país, é uma gíria militar que a gente usa para as pessoas que são soldados não uniformizados, soldados de forças especiais que não são uniformizados, não são soldados regulares de um país. Então ele mandou aquele Little Green Man e ocupou a Crimeia. A Crimeia foi anexada à Rússia, isso em 2014. Os Estados Unidos naquela época, o presidente era o Barack Obama. E o vice-presidente do Barack Obama era o Putin, esse Putin que está aí. Esse Putin, perdão, Biden, esse Biden que está aí. O Biden, com o vice-presidente do Barack Obama, o Obama mandou o Biden para ser o homem que ia tratar desse assunto. E o Biden, o filho dele era lobista de uma empresa de óleo e gás na Ucrânia. Então, e estava sendo investigado por um promotor ucraniano. Então, uma salada narada, o Biden foi pego num áudio, está na internet para quem quiser ver. O Biden foi pego num áudio, chantageando o presidente da Ucrânia, dizendo, ó, nós só vamos te dar ajuda se você liberar para a gente, se você demitir o promotor que está investigando a empresa que o meu filho trabalha. Mas, assim, vamos escândalo. Maravilha. Os Estados Unidos só fizeram algumas sanções que não serviram para absolutamente nada. E agora, o Putin foi mostrando que ia fazer essa invasão. E os Estados Unidos também não fizeram absolutamente nada. O governo do Biden ficou falando, olha, se vocês invadirem vai haver consequências sérias. E o Putin lá, preparando suas tropas. Aí fez ataques cibernéticos, que a guerra também começa hoje com ataques cibernéticos. Ataques cibernéticos, duas regiões, de novo, mesmo estratégia. Estratégia. Estratégia que ele já tinha usado na Geórgia em 2008. Duas regiões. Ele infiltra agentes separatistas. Dizem que as regiões são separatistas e querem se juntar com a Rússia. Aí ele vai lá e reconhece essas regiões como independente. E começa a ocupação dessas regiões também. E o que começou a acontecer de forma mais efetiva a partir de ontem foi uma invasão de escala completa. Essa, de fato, ninguém tinha certeza de se ele ia fazer. Se ele só estava ameaçando, você iria fazer. Paulo, com relação ao que você disse com a reação dos Estados Unidos e do Ocidente, o próprio Putin afirmou que, olha, quem tentar intervir nisso terá uma reação brusca. Nunca mais vista. Nunca antes vista. Nunca antes vista. Ou seja, o que você acha que, de fato, vai acontecer de contra-ataque? Você acha que realmente a OTAN, Estados Unidos, o Ocidente vai contra-atacar? Ou somente vai aplicar algumas sanções econômicas que o Putin está cagando, porque ele tem 600 bilhões de reserva de dólar? Ou você acha que, de fato, pode acontecer uma revidar militarmente? Olha só, Nicos. O Putin tem todos os defeitos do mundo. Mas ele é um gênio. Ele é um adulto num mundo que hoje é tocado por, assim, adolescentes do Grêmio da escola, entendeu? Que estão preocupados em lacrar, em estender a bandeira do Black Lives Matter. Sabe, quem diz a política energética do mundo é uma adolescente que agreta. Então, assim, para você entender, o Putin está em um outro nível. Ele é um adulto. Ele é um adulto no meio de crianças. O que ele... Ele já sabia que os Estados Unidos iam aplicar essa sanção. E já sabia que essa era a única coisa que poderia ser feita. O que ele está avisando, nessa... O que ele está ameaçando, ele está dizendo o seguinte. Ó, eu sou mais... Vocês estão mais preocupados em botar trâns nas forças armadas de vocês do que em se preparar militarmente. Então, se vocês se meterem, eu vou escalar. Escalar. Escalar é um termo militar que a gente diz o seguinte. Pô, você vai lá. A gente começa uma discussão. Aí você começa a falar alto, eu falo alto também. Aí você começa a gritar, eu grito também. Aí daqui a pouco você me empurra, eu te empurro também. Aí daqui a pouco você me dá um soco na cara, eu te dou uma voadora. Isso é escalar. É quando se chama de escalar um conflito. O que o Putin está dizendo é o seguinte. Eu tenho o culhão para escalar o conflito. E quando ele está fazendo essa ameaça, o que ele sabe que o Ocidente está subentendendo é eu estou disposto, inclusive, a utilizar armas nucleares. E vocês? Sim. E vocês? Vocês estão? Porque ele sabe que só tem frouxo na Europa e que o Presidente dos Estados Unidos é um homem débil mental e fisicamente. E politicamente. Porque é um Presidente extremamente impopular. Sua conta é com grande aprovação de 15% dos americanos. O Biden tem 15% de forte aprovação entre os americanos. Então, assim, é um Presidente débil. Nos Estados Unidos, sempre o Presidente tem mais ou menos 40, 50% de popularidade. Geralmente 50%. Ou mais. O Biden, hoje, tem 30 e poucos, 40% segundo os institutos daqui. Mas forte popularidade, algo como 15%. Então, assim, ele sabe que é um Presidente débil. É um Presidente fraco. E o que ele está ameaçando, o Biden não vai ter o que fazer, porque não tem realmente condições de fazer nada. E acho muito difícil que os Estados Unidos tomem alguma ação militar efetiva. Ou seja, vão fazer, talvez mandar forças especiais, talvez, certamente, dar um apoio logístico, etc., etc., mas teve tempo, houve muito tempo para que se preparassem e não se preparassem. Paulo, último, alguns pontos aqui que, assim, eu vi muita gente perguntando. Inclusive, é algo, assim, que para a gente parece algo de filme, né? Pô, você fala assim, caramba, a gente está num século tão, assim, digamos assim, no século XXI, e ainda assim existem pessoas invadindo o país e tacando bomba. Parece algo muito cinematográfico. E qual que foi a justificativa que foi sendo criada, o modus operandi do Putin, de falar que o presidente da Ucrânia era nazista, sendo que o próprio cara é judeu? O que você acha desse modus operandi do Putin? A gente fala, olha, a gente precisa combater ali nesses nazistas, vão invadir. Você acha que isso é um precedente para também, assim, isso acontecer com outros demais países? O que você acha? É, é um precedente. A guerra mudou, né, Nicolas? Eu estava falando, eu recebi um coronel no meu canal ontem, já recebi ele algumas vezes, foi comandante das forças especiais no Brasil, foi para a reserva agora há poucos meses, chama Alessandro Visaco. Ele é um gênio sobre esse, escreveu o livro sobre isso, sobre guerra irregular. São as novas formas de você fazer guerra. No meu curso, o Fim da América, eu trago um dos professores convidados, é o doutor Sean McFaith, que é consultor das Forças Armadas Americanas, Departamento de Defesa e da CIA. Nisso que se chama de guerra regular, guerra de quinta geração, são nomenclaturas. O doutor Sean McFaith fala muito sobre isso. Ele fala, a forma, ele escreveu um livro chamado The New Rules of War, as novas regras da guerra. E ele diz que a guerra parte, passa por controle de narrativas também. Então você, para justificar a guerra, você controla a narrativa. E isso parte, passa por infiltração, suborno, na mídia, no entretenimento, em Hollywood, em agentes burocráticos do judiciário e outros órgãos burocráticos, tribunais de conta, ministério público, etc. Tudo isso é a guerra feita por outros meios. Então o Putin já sabia que isso ia ser feito. Agora, você me pergunta, você fala assim, as pessoas ficam, poxa, como é que isso, o mundo está assim? Eu queria dizer para as pessoas o seguinte, no pouco tempo que eu tenho aqui, porque eu vou entrar no pânico daqui a pouco. Então, guerra, guerra é o estado natural do ser humano. A única razão pela qual a minha geração e a sua geração, Nicolas, não experimentou guerra, é uma só. Só tem uma, não tem outra. Ah, os liberais vão falar, ah, porque as pessoas estão comercializando mais. Ah, porque o ser humano evoluiu e agora em 2022 ninguém mais pensa em guerra, ninguém mais vai tacar bomba um país no outro. O estado, nação, patriotismo, isso é um conceito ultrapassado. Esquece essa geneira. O único motivo pelo qual o mundo tem vivido um período de paz é porque no século XX, desde a Segunda Guerra Mundial, o país que tem o maior porrete são os Estados Unidos, que são uma nação moral, que sempre foram uma nação moral. Não concorda comigo? Entrega o maior porrete na mão da Rússia e na mão da China e você vai ver o que vai acontecer. Rapidinho, essa paz que está todo mundo acostumado, que está todo mundo achando maravilhoso, que está todo mundo acostumado a viver a vida no Spotify, isso acaba rapidinho. Basta e acabou. Porque o que... Eu montei um curso chamado O Fim da América... Montei no ano passado. O Fim da América e do mundo como conhecemos. Por quê? Eu só adivinho que a América ia acabar e que o mundo como conhecíamos ia acabar junto? Não. É porque eu sei que quando o garantidor da paz mundial cair, o mundo ia cair. E o que aconteceu com os Estados Unidos? Nem os Estados Unidos são mais a nação moral que sempre foram, não são mais, graças a várias táticas de infiltração. Táticas de guerra feitas pelos soviéticos e agora pelos chineses. A ocupação de Hollywood, a ocupação da mídia, a ocupação da educação das universidades americanas, a destruição das igrejas e dos valores religiosos. Falamos sobre isso juntos lá na nossa palestra na Lagoinha de Orlando. Então, assim, nem os Estados Unidos são mais uma nação moral, nem os Estados Unidos têm mais o maior porrete. Hoje os Estados Unidos estão incapazes de garantir a sua hegemonia. Isso acabou. Isso acabou nos últimos cinco anos. Acabou nos últimos cinco anos. Então, assim, é o fim da América e do mundo como conhecemos. Queira você ou queira não. Paulo, em um minuto, pode ser em um minuto, se possível, o que você acha da movimentação do presidente Bolsonaro ter ido até lá e sua opinião com relação a isso? Você acha que foi algo mais benéfico ou algo que ainda não dá para saber quais vão ser os resultados? O que você acha disso? Eu acho que foi absolutamente irrelevante. Acho que foi absolutamente irrelevante. O presidente Bolsonaro não é um agente nesse sentido. Talvez possa ter transmitido ali para a comunidade internacional que ele estava dando um apoio ao Putin. Mas não estava. O Brasil tem relações normais com a Rússia e tem que continuar tendo. Agora, nem o Bolsonaro salvou e impedia a guerra na Europa como os memes de internet fizeram e a imprensa fact-check. É óbvio que é uma brincadeira. A gente é zoeiro. A gente se diverte. Só um imbecil de um jornalista da grande mídia para acreditar que aquilo era sério. Nem o Bolsonaro vai fazer. Nem o Bolsonaro também vai causar a guerra ou vai mudar a opinião da Rússia. O Brasil é absolutamente irrelevante nesse sentido. Absolutamente irrelevante. E posso te garantir o seguinte. O Putin também... Eu não falo assim para o Bolsonaro. Aí, vou te dar um bisu. Ó. Bonoro. Exato. Vou dar um bisu aqui. Aqui entre nós. Mas não dá de chava. Não espalha para ninguém, não. Semana que vem é nós na Ucrânia. Isso que, obviamente, não aconteceu. Agora, o que me extrai na história é que ou o presidente Zelensky da Ucrânia é nazista ou o Bolsonaro é nazista. Os dois não dá. Porque o Bolsonaro não está com o Putin. Então, pô, tem que escolher aí o que vai na rádio. Ó, no mais, obrigado aí. Esse é o Paulo Figueiredo. Galera, só clicar aqui em cima aqui. O Paulo tem cursos, tem conteúdo muito bacana. Inclusive, vai estar no pânico agora. Eu acho que, para finalizar, Paulo, é uma oportunidade para, mais uma vez, a gente não dar a devida credibilidade para essa mídia que está aí. A mídia que, até pouco tempo, estava falando que é com a retirada do Trump, o mundo ficaria mais em paz. Então, assim, se você, até hoje, não viu, não compreendeu o quanto eles são descredibilizados para poder estar passando fatos, você não entendeu nada até agora. Então, brigadão, Paulo. Valeu aí por essa live. Relâmpago aqui. Deixa eu comentar uma última coisa em relação a isso que você está falando. Eu estou preocupado com você. Vamos mandar barra. Não, está tudo certo. Eu vou entrar daqui a pouquinho. A última coisa que eu quero comentar em relação a isso que você está falando especificamente. Você que está assistindo, você tem que prestar atenção de onde você obtém as suas informações. Isso que o Nicolás está te falando é vital. Por que eu acho que você deve ouvir o que eu digo, o que o Nicolás diz? Não é porque é para gostar de mim ou não gostar de mim, não. É o seguinte. Quando o Trump assumiu, nós dissemos que seria uma coisa boa. E a imprensa diz que o mundo ia entrar na terceira guerra mundial, que o Trump ia enfiar o mundo numa terceira guerra mundial. Quatro anos nos Estados Unidos, na presidência, o Putin ficou sentadinho, não deu um pio, ficou lá sentado no canto dele. A China começou a parar o avanço dela, porque a China, no governo Obama, estava ocupando e construindo ilhas artificiais, em águas internacionais, em todo o mar do sul, do que eles chamam de mar do sul da China, mas que são águas internacionais. Pararam durante o governo Trump. A Coreia do Norte parou de encher o saco. O Oriente Médio assinou acordos de paz históricos. E o Trump fez uma retirada gradual da Síria, do Afeganistão e do Iraque. Então, assim, foi o presidente mais pacífico que os Estados Unidos tiveram nos últimos anos. Diziam que ele ia colocar os Estados Unidos numa terceira guerra mundial. Ao mesmo tempo, ele ficou dizendo que os Estados Unidos, que a OTAN, que os países da Europa deveriam aumentar o seu investimento para se preparar e se proteger contra os russos. e mesmo estava mais preocupado em se lacrar. Ele também disse que era uma loucura a Europa, principalmente a Alemanha, depender energeticamente da Rússia. E olha o que está acontecendo. E preparou os Estados Unidos para ter independência energética para um caso de conflito. Tudo isso... Aí, quando o Biden assumiu, os Guga Chakra da Vida, os Jorge Pontual, os Caio Blinder, esses retardados todos, viram e falam o seguinte, ah, não, é a Guai, o mundo voltará a ter paz. Eu pergunto a você. Você acha que o mundo está mais pacífico ou menos pacífico? Então, na hora de escolher quem você vai ouvir, não escolhe por quem você gosta mais, pela opinião que você concorda, mas não. Vê quem acerta. Veja quem acerta. Rapidamente, eu ter montado um curso chamado O Fim da América e do mundo como conhecemos. Um ano atrás, não é feitiçaria, é tecnologia, é estudo, é só para você saber que tem gente no mundo que sabe do que está falando. Rapidamente, eu não vou perder a oportunidade, porque, coincidentemente, hoje, eu vou lançar às 10 horas da noite, depois de 8 meses, eu vou lançar uma turma para o meu curso O Fim da América e do Mundo como conhecemos. Entra, quem quiser, entra em www.ofindamerica.com, não é .com.br, www.ofindamericatudojunto.com, o link está na minha bio, e, se a pessoa clicar lá, se se pré-inscrever antes das 8 horas da noite que eu vou fazer uma live com o Alan dos Santos, direto do CPEC, onde você deveria estar, uma pena, você não está, onde a gente se conheceu, anos atrás, mas, direto do CPEC, eu vou fazer uma live com o Alan dos Santos. Se você se pré-inscrever em www.ofindamerica.com, você vai ganhar um desconto de 150 reais para fazer o curso, mas é só para os pré-inscritos. Estão me chamando para o pânico aqui. Beijo, abraço, muito bem, vamos junto, abração, valeu. Vamos junto. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau.